O dia começa bem cedo para quem vende na feira. Uma vida que para muitos comerciantes é dura, mas que não trocavam pelo conforto de uma loja. As histórias e os desafios do mercado ambulante na reportagem especial de hoje, Vida de Feirante. É difícil de imaginar que as tendas estão aqui erguidas todas as quintas-feiras, por apenas 8 horas. Depois disso, este espaço na Malveira volta a ser um parque de estacionamento. A vida de Feirante começa bem cedo. Sai-se de casa às 5h30 da manhã para compensar as viagens lentas, com as carrinhas pesadas a subir em costas e para antecipar a demora na montagem de uma barraca. Já é bem de dia, quando se iniciam as vendas. Os produtos frescos são os que mais são procurados às primeiras horas da manhã. Quem conhece a Feira da Malveira sabe que o peixe que aqui se vende tem boa fama. Olha, tem desafio, tem filete, tem dourado, tem fombo, tem salsinha da Maria. Maria e Luciano chegaram de Cabo Verde há 32 anos. Há 20 que vendem peixe na Malveira, com a garantia de oferecer ao cliente a melhor qualidade do produto nacional. São daqueles tipos de raia, portanto, o peixe que nós vendemos é tudo o peixe na nossa costa. E também temos a piscadinha arabo na boca, que isso é muito bom, para fazer com arroz de tomate. No mercado das frutas e dos legumes, também impera o que é nacional. Desde os alimentos de grandes produções aos cultivos do quintal, das favas às batatas, os vegetais são o que melhor se vende e o que atrai mais clientela. Não há muito tempo que este lugar, espaço de mercado de revenda, dá provisoriamente vida à feira. O largo da Feira da Malveira está a sofrer obras de requalificação. Muitos comerciantes queixam-se que o mercado perdeu o movimento. Tem pouco estacionamento, é afastado de multibancos e do centro da vila e, a agravar, mais fragmentado. Os longos corredores, com pouco à mão, não apelam a grandes compras. O mercado dos cultivos e da pecuária está numa ponta da feira. Na outra, a cerca de 500 metros de distância e depois de muitas bancas com enchidos, pão e produtos sortidos, estão calçado, acessórios e roupas. Vina Silva vende fardas há 35 anos na feira. Não sei se estou aqui assim. Isto já vem de uma geração dos meus avós. Vendiam na feira de mação, andavam a vender prontos. Entretanto, meus pais. E eu, depois, quando peguei no negócio, peguei com mais força. E então só trabalho mesmo com roupas de trabalho, fardamentos. Eu estou cá com os fardos que vocês mais desejam. Está a Dina e está a Celeste. Chegou há dois anos de Inglaterra. Lá, deixou a família já criada. E por cá, encontrou a oportunidade de uma nova vida como feirante, ao lado de quem chama Manadina. Venho ajudá-la e, para mim, isto é tudo novo. É uma novidade. São todos muito simpáticos. E é uma maravilha. Pronto, é divertido. Passo o meu tempo. Pelo menos faço uma coisa boa. Tem assim, tem azul, não é? Quero um par ou dois. Vai vencer uma dúzia. Vende bem? Vendia-se bem. Agora não se vende. Vende-se muito pouco. Há dias melhores e outros piores. Dias em que o sol convida à vinda de mais pessoas à feira. Dias em que o mercado se enche com os imigrantes. E os dias em que o português se sente mais à vontade para gastar dinheiro. Mas até agora, não houve um dia mau o suficiente para abalar a força e a vontade de se ser feirante. Há uns anos atrás, tive uma loja de revenda. Onde eu tinha uma fábrica que me fornecia. Eu trabalhava para grandes empresas. Só que a loja dá muito problema. E dá problema porquê? Tem uma renda ao fim do mês de 500 euros. Se a gente não se fizer, como é que é? Tem a água, tem a luz. E as pessoas pensam que estar bonitas dentro de uma loja é complicado. Isto aqui faz viver a gente. Revive a feira. O sentimento é partilhado com o senhor Américo. Vende, com a ajuda da mulher, roupa masculina jovem. Mas nem sempre foi assim. Eu era fotógrafo. E cheguei a ter, portanto, uma loja de fotografia. A coisa deu para o torto. Os meus sogros eram feirantes. E pronto. E vim parar esta vida. Não foi por acaso. Foi porque... Na altura tinha necessidade. Gostei. Esta é uma vida gira. É uma vida bonita. E eu gostei. E fiquei. Gostou e rendeu-se por completo ao ambiente da feira. Não fosse essa paixão, não tinha fechado. Quatro lojas. Portanto, duas de roupa... Uma mista. Mas sempre de moda jovem. Tive uma de bebê e tive a minha de fotografia. Vender em lojas é uma coisa, vender na feira é outra. E na feira a gente vê. Vê pessoal. E a loja... Ou está muito bem localizada e realmente há movimento. Ou se é estar à espera de um pingo agora e um pingo depois vai ao mais acabar. E foi o que aconteceu. Uma decisão que não custou muito a ser tomada. Porque é uma vida livre. Comunica-se com muitos colegas Nesta feira tenho uns Sábado tenho outros Domingo tenho outros E é uma coisa... É gira. Eu gosto. Eu gosto desta vida. Às quintas o encontro é aqui na Malveira. Aos sábados o casal Roldão vende na feira de Alverca. Já aos domingos tem terrado o mercado na Brandoa enquanto Dinas põe o material na feira do relógio em Lisboa. Às segundas feiras os dois comerciantes voltam a cruzar-se no mercado de Odivela. Os custos de manutenção de uma loja e de uma venda ambulante também pouco se comparam. Para quatro feiras o Sr. Américo paga cerca de 220 euros de terrado. Pois há despesa de portagens o caso desta que é a única que tem portagem e o gás de óleo não é. Portanto eu entre portagens e gás de óleo uma média de 100 euros. Uma média de 100 euros por mês, claro. O mais caro que eu tenho é o domingo. Eu cada vez que saio de casa ao domingo já tenho 40 euros fora do bolso porque pago de terrado mensal 134 euros mensais na feira do relógio. Olha, se eu trabalho quatro vezes já vi quanto é que já me saio. Os preços praticados pelos feirantes até podem ser atrativos mas não se vê gente na feira como antigamente. As previsões do tempo anunciavam uma quinta-feira chuvosa mas mesmo apenas com algumas nuvens poucos vieram à feira. O estado do tempo é um dos maiores inimigos de quem anda com a loja às costas. Isso é o pior que nós temos. O nosso maior inimigo é precisamente o tempo, não é? Imagine isto num dia de vento e chuva não seria a primeira ou a segunda vez que esta barraca dá a volta. Eu agora já nem atupando à barraca porque é muito perigoso. mas ainda é o nosso maior inimigo. Quando há muito vento e muita chuva é complicado, muito complicado. E é assim, até pode haver muito vento a valo. Se a gente trabalhar e ganhar alguma coisa a gente vai compensar é como se a gente uma balança. O negócio de Dina não passa de moda afinal roupa para caça e as batas para as escolas são sempre necessárias. Já para a América o produto adapta-se às tendências da era moderna e via a feira já não é uma opção para os mais novos. E os que ainda vêm esses são muito poucos. Já houve muita, muita procura e continuam a haver. Esta feira hoje está um bocado fraca nota-se pelo movimento. Há feiras que têm mais procura há feiras que há mais jovens. Não é o caso desta. Esta é uma classe com uma facetária mais mais elevada e o meu estilo como vi o meu estilo de artigo está mais vocacionado para a juventude. a menina é a mesma coisa. É tudo família. Grande família. Assim é que é bonito. Isto hoje é bem a música para parecer bem. E o jovem é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Tem família envolvida no negócio? Não. Só só eu e a minha mulher. Os meus filhos quiseram mas eu afastei-os isto. Isto não é dito já para ninguém. Porquê que não os queres? Porque não é dito para ninguém. Isto já não dá. Não há futuro nisto. Eu ando nisto porque não o decido. Porque senão já não andava nisto. Isto não corre bem. Vende-se mal. Como vende, não se vende muito. Um ou outro dia que possa-se vender e mais alguma coisa mas isto está muito, muito mal. O negócio está... Isto está péssimo. Faço talvez menos de uma quarta parte do que fazia há 20 anos atrás. É muito. É muito. É mesmo muito. Ou está mesmo mal. Aliás, não tarda muito que é mesmo para arrumarem. As jovens sabem que há centros por todo lado. Não é verdade? As pessoas andam... Não andam ao vento. Não andam à chuva. Não andam ao calor. Não se enchem de pó. E talvez isso tenha vindo a prejudicar a feira. É isso. Passa pouco da uma da tarde. A chuva não chegou a cair mas o tempo ameno não foi suficiente para que o dia fosse positivo. Ora, a cinzenta também já está. A referência... A vida de feirante é dura. É dura. Não é dura. A gente não pode vir com muita pintura para cá. Isto é tudo ao natural. Não há pinturas para ninguém. É água, sabão e baba de caracol. Está aqui uma carinha sem rugas. Não é dura. É dura de manhã quando chegamos porque é montar isto o mais rápido possível. É a hora de arrumarem. É dura. quando há mau tempo. Quando há mau tempo isto já cheguei. Há muito tempo que isso não acontece. Tem que agarrar a pontinha da bancada e atirar para dentro do carro. Porque era vento e chuva para todo lado. Está a ver se cair isto tudo. É obra. É um prejuízo grande até. Mas isso não acontece muito. Mas é dura só nesse aspecto. Eu gosto da feira. É feliz. Muito feliz. Mesmo muito feliz. Em todos os sentidos. Eu mesmo feliz. Eu mesmo feliz.